Olha só, o cenário da tua casa vai mudar. O teu coração estava triste porque a tua casa, o lugar que deveria ser de harmonia, o lugar que deveria ser de paz, de apoio, era na verdade um campo de guerra. Por vezes você demorava para chegar em casa só para não ter que passar por situações difíceis, só para não receber crítica, porque o lugar que você deveria ser apoiado era o lugar que você era mais criticado. Mas Deus está dizendo para você que a tua casa agora está sendo o alvo dos milagres dele e a situação vai ser mudada. Haverá paz na tua casa, haverá tranquilidade e harmonia porque os teus anjos já estão acampados lá. Tem restauração, tem transformação na tua casa. E a partir de agora ela passa a ser um pedaço do céu, se você crer, toma posse aí do outro lado.